Tenta adivinhar quanto tempo faz que eu tô enrolando aqui pra lavar esse Furby. Esse Furby Baby, ele fala em espanhol, até a tagzinha dele, ó, tá em espanhol. Descobriu? Eu já disse num vídeo como que remove o pelo de um Furby adulto, que inclusive é esse carinha aqui. Esse bichinho aqui tá precisando tomar um banho, vamos unir o útil ao agradável e filmar ele também. Então roda a vinheta! Se o seu Furby estiver com pilhas antes de mais nada, você precisa retirá-las, né, pra ele não ficar se mexendo. E assim como o Furby adulto, você começa por baixo, é nessa parte aqui que você vai ter que se livrar primeiro. Porque essa parte é presa com um lacre, que tá bem aqui, ó. Inclusive tá até costurada, ó, tá vendo? Tem umas cordinhas aqui. Ao cortar, essa parte aqui é liberada. Pra tirar esse lacre, você tem duas opções. A opção mais fácil e a mais difícil, porém, ela vai, digamos assim, preservar, né, o lacre original do seu Furby. A mais fácil é o quê? Você vai cortar esse lacre. Você abre aqui essa parte do paninho, tá? Isso aqui você não corta, porque é esse paninho que segura o lacre aqui no lugar. Você precisa cortar, é o plástico. Então, se você quer cortar, você precisa dar um jeito de enfiar alguma coisa aqui no meio pra poder tirar isso fora, né? Uma ferramenta que eu acho muito útil pra esses momentos furbísticos é isso aqui. Que sempre vem nesses kits de unha, né, pra manicure e tal. Olha, já coloquei aqui no meio. Daí, no caso, pode estar enfiando o tesourinho aqui e corta. E lógico, se você cortar, você vai precisar de um lacre novo. Eu tenho alguns aqui. Não é exatamente o mesmo do Furby. Ainda mais o Furby Baby, que é um pouquinho mais fininho. Só que serve, dá pra você usar. Esses eu encontrei nessas lojas de construção. E você vai precisar de um que seja comprido o suficiente pra dar a volta no corpinho do Furby. Se você não tiver, tipo, vai dar ainda pra você colocar o pelo de volta nele. Só que essa parte aqui vai ficar bamba, né, vai ficar tudo solta. Antes disso, também eu tenho que dizer que esse método não é 100% certo. Porque como o Furby Baby é antigo, esse lacre já é velho. Então, às vezes, acontece, ele tá bem ressecado. E mesmo você tomando cuidado, ele ainda vai se arrebentar sozinho na hora que você estiver removendo. Acontece isso, já aconteceu comigo. Sempre corte essa costurinha que tem na orelha. Corte antes, tá? Não faça isso depois. A costura é bem fácil de você encontrar. Geralmente tem um pontinho, ó. Nessa orelhinha. A outra orelhinha também tem o tal do pontinho. Olha só como que é por dentro. Tem um furinho aqui na orelha do Furby. Aí eles costuram pra orelha ficar no lugar. Aí você corta aqui. Depois é só você tá costurando de novo. Como vocês tão vendo, esse Furby aqui tem uma linha azulzinha. Caso você não tenha um tom parecido, vai de cor branca, que é sucesso. Também disfarça bastante. E se o seu Furby for uma cor mais escura, então usa o preto. Pronto. Liberamos a orelhinha do Furby. E agora a gente volta aqui embaixo. Pra liberar essa parte aqui, você precisa puxar esse lacre pra cima. Então você vai ter que dar um jeito de empurrá-lo pra parte de cima. Ó, consegui, hein? Gente, esse aqui é o Furby que eu tiro mais rápido. Bati o recorde agora, hein? Nossa, esse Furby tá muito fácil. Enfim, né? Por que que tem que fazer isso? Porque tem essa parte aqui, que é tipo um encaixe pra pôr o lacre, ó. Tem esse vãozinho. Daí é nesse movimento, ó. Você viu? Eu puxei aqui. Aí o resto eu consegui tirar aqui com a mão mesmo. Só que geralmente isso aqui vem meio duro, tá? Porque eles colocam bem... Justo o lacre no Furby. E é isso, gente. Depois que você libera ali... Maravilha! Agora é a parte mais fácil, que é só você ir puxando isso aqui pra cima. Aqui você vai puxando... Até que vai chegar na parte que é o rostinho do Furby. Tem uma placa aqui que segura o rosto do Furby. Com dois parafusos. Um desse lado... E um do outro. Não esquece de deixar sempre separado esses parafusinhos pra você não perder. O rostinho do Furby tá liberado. E agora uma parte que também é meio enjoadinha. Que é aqui em cima, perto da orelha. Eles passam uma cola aqui no pelo dele. Você precisa tirar. Novamente a nossa ferramenta de manicure entra em cena. Porque pra remover aqui eu vou raspando. Daí, dependendo do Furby, tem uns que isso aqui sai mais fácil. Outros não. Outros dão mais trabalho. Já liberou, ó. Nem ficou rastros do pelinho aqui. É até bom que ficou bem limpinho, porque aí dá pra vocês enxergarem bem, ó. Detalhezinho aqui, um plastiquinho a mais... Como que eu posso dizer? Tem tipo um ganchinho, entendeu? Então toma cuidado quando você estiver raspando pra não quebrar. Pronto. Terminamos. Aqui o pelinho do Furby. Meio sujinho, encardido. E aqui tá o Furby. O nosso ETzinho. Se você quer ir mais além, você quer chegar aqui nas engrenagens dele e tal. Essa parte preta também não é difícil de tirar. É muito fácil. É só você desrosquear os parafusos. Tem um aqui. Outro aqui. Outro aqui desse lado. E teria que ter um na cabeça. Tem Furby que tem um bem aqui, ó. Nessa parte. Eu acho que depende de onde ele foi fabricado. O Naba tá doido. Ele tá achando que é noite. E foi esse o vídeo de hoje, gente. Espero que tenha ajudado vocês aí. Pra quem tava com dúvida em como remover o pelo do Furby Baby. E ele tava precisando tomar um banho. Porque eu quero deixar ele apresentável junto com os outros furbinhos. Antes de fazer mais vídeos sobre eles. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Deixa o like pra dar aquela ajuda. Se inscreve se é novo aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.